Todos abordos, seja bem-vindo ao nosso canal NC Porto Velho Já deixa um like aí, já segue a gente aí no Instagram, ok? E hoje eu vou falar da minha compra que chegou Minha compra chegou, minha compra chegou da Wish Vamos ver se é o que eu tô imaginando Unbox hoje do que eu vou falar, beleza? Vocês estão vendo aí do lado o que pode ser que chegou pra mim Beleza? Já deixa um like aí e se inscreve Deixa de conversa, deixa de bronca, deixa de zoada Vamos começar a nossa compra da Wish Vamos abrir aqui, né? Foi fácil, vamos ver aqui Vamos ver se é isso aí que tá aparecendo aí do lado aí, galera Vamos ver aí Olha, um Dois Três 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 pacotes Falei que não era nem um, nem era dois É três Três pacotes aí, ó Vocês estão vendo aí Três pacotizão aí que ele chegou pra mim Beleza? E Que pouco que eu tô imaginando que tá aí do lado aí Cara, vamos ver se Se veio tudo certinho Beleza? Demorou praticamente Uns De dois a três meses De dois a três meses Eu vou colocar aí do lado aí pra vocês verem Era pra chegar agora dia 14 Mas chegou lá de sete dias antes Que eu falo pra vocês Você que quer comprar algo na Wish Vai demorar, galera Vai demorar pra chegar Mas Não se preocupe O rastreio funciona totalmente Você que é cadastrado nos Correios Você joga lá o rastreio lá Começa com duas letras E final de duas letras Beleza? Esse aí é teu código de rastreio Já joga lá No sistema dos Correios Você vai acompanhar aonde E Se já chegou no Brasil, né? E é isso aí Então vamos abrir aqui o diferencial Aqui disso daqui Né? Essa compra que eu fiz aí Que vocês vão ver aí do lado É Deixa eu ver aqui É Que tem um connection É Um 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 opus que eu comprei Que vocês verem aí do lado Ele custou Ele custou grátis Mas O prédio custou grátis Mas É O opus do meu custou 12 reais Vocês estão vendo aí do lado Entendeu? Vamos ver aqui como é que veio aqui Isso aqui veio bem babadinho aqui Vamos ver aqui Então cuidado Eita Olha 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 O opus que vocês estão vendo aí Do lado aí O opus que eu comprei Bacana esse opus aqui, hein? Rapaz Olha aí Vamos ver se ele é legal pra qualidade aqui Como tá aí na foto, né? Bem bem embalado Não ganhei mais nada Esse bem embalado mesmo Vem com sacobolha aqui dentro Bonito Olha aqui E aí Top, né? Caraca, velho Bacana, ó Bacana mesmo Muito top Parece aquele que eu uso pra Fazer gravações Né? Nos balneários aí Um pouco, velho Ah, papai Top mesmo Vou deixar aqui do lado aqui Beleza Eu junto com esses três aqui Eu fiz, né? Uma compra aí de De opus Vamos ver que Esse daqui Que vocês estão vendo aí do lado aí Ele custou 14 reais Mas o frete Foi 15 reais, galera Eu comprei mais pra Pra ver como é a qualidade do opus Entendeu? E eles não é aquela Qualidade Que você compra Aí Né? Outras óticas aí Mas Ferente, né? Vamos ver que o outro aqui Nem sei quanto é que custaria um opus aqui O original desse daí Vamos ver esse daqui Que vocês estão vendo na foto aí Bem embaladinho, ó Saco e bolha Ele custou 14 reais Mais o frete 15 Ah, mano Olha aí, ó Tem um saco Bem protegido Ó Olha aí Hã? Ó Vocês estão vendo na foto Como é que ele é? Vamos tirar ele aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Cartopzera Isso é uma coisa Olha aí Hã? Um Ah, meu Seu telefone Caramba, muito top, velho Muito top mesmo Parece um rosa Com salmão Mas ele Ele Na real É esse que está aí na foto Ele é transparente Ok Cara, muito top Fuxo demais Olha só Olha a minha coleção Olha a minha coleção de óculos aí Galerão Olha aí E aí Vocês estão gostando, né? Eu estou protegido aí Tendo um saco aí Beleza É um dos três que chegaram, né? Vamos ver se O próximo aí Que vocês estão vendo aí É Vamos ver É o Paguei onze reais nele E onze de frete Mas aqui está falando Está falando De dois Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ai Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Não acredito Caraca, velho É os dois óculos mesmo Ele deu dois óculos aqui, galera Um que custou catorze Mais o frete Foi Deixa eu ver se Esse daqui Agora eu não confundi Mas vocês vão ver o preço aí, ó Ai Que bocadinho, velho Caraca, mano Vocês estão vendo o preço desse daqui, ó Agora aí Do lado aí, ó Que qualidade, hein? Ó Olha aí Um 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 E aí Um Um só usamento de pôrdo Olha aí Não só poeira, né? Mas Um só usamento Pai Ele bate aqui, ó Ele vem com Um emblemazinho aqui, ó Aqui do lado Né? Me põe as notificações aqui Cara Cadê? 9706 Tal, tal, tal Caraca, mano Custinho, quem é isso? Ah Não, não, não Taca a música Eita Olha aí, ó A coleção aí Coleção de óculos Agora é isso que vocês estão vendo aqui, ó Olha aí Tá bom Vocês estão vendo o preço aí Compensa, compensa Eu tô vendo aqui Tá compensando Até agora tá compensando Não veio quebrado não, galera Não veio quebrado Esse aqui é bem parafusado, ó Ó E esse aqui, galera Tu Tu Olha aí Cara Muito top, velho Muito top Viu Quatro óculos E eu não tava esperando isso Eu não tava esperando não, galera Eu não tava esperando Qual a minha coleção de óculos? Rapaz Galera Vocês estão vendo óculos? Um Dois Três Quatro óculos Vem Quatro óculos E eu tô esperando Tô esperando mais umas encomendas aí Não, não chegou Tomara que chegue nas próximas semanas Vocês gostaram? Vocês gostaram desse? Ó Vocês gostaram desse? Tá bacana demais E esse aqui Top, né? E esse Foi de bola Caraca, velho Muito top Gente Os óculos Eu Eu achava que ia vir tudo Né? Tudo arranhado Não veio tudo arranhado Esse daqui, ó Foi de bola É plástico, galera Esse daqui é plástico, ó Esse daqui é plástico, tá? Tudo é plástico Tá aqui Todo parafusado Esse aqui É todo parafusado Esse aqui É todo parafusado Tem esse daqui Ó Um óculos Solta Um pra cada dia Quando você for pra rua aí, ó E aí? Bacana Eita Show de bola E eu gostei mais desse daqui, ó E aí, o que vocês acharam? Tem uma parte dourada aqui do lado aqui, ó Top demais Show de bola mesmo Show de bola mesmo Eu gostei desse óculos aqui É minha coleção É minha coleção, galera É minha coleção Minha coleção E aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam? Comenta aí Comenta aí no nosso canal MC Porto Velho Ainda vai vir mais encomenda aí, galera Ainda vai vir muito encomenda aí Beleza Já puxa aí Olha só a variedade de óculos Aqui em média O que eu gastei aqui em média Nesses óculos Eu não sei quanto é que eu gastaria aqui na minha cidade Mas eu ia achar uns 200 reais 200, 250 Cada óculos desse daqui Dá um risco Custou Praticamente Entre 30 20 30 a 20 reais Cada um deles Cara, já deixa um like aí Me ajuda aí a alcançar os 200 inscritos aí Os óculos da Wish Chegou Chegou os óculos da Wish A minha coleção Galera Já deixa um like aí Me dê essa força aí Pra gente alcançar o resto de 200 200 inscritos Nesse mês aí Nesses meses que vão vir muito mais Vai vir muita coisa boa Muita coisa boa Beleza Já deixa aí teu abraço Meu abraço por vocês Meus abraços por vocês E Daqui uns dias eu tô também Você que tá seguindo nosso Instagram aí Quero fazer um sorteio Eu vou fazer um negócio bem bacana Segue lá no nosso Instagram Lá MC.Véria Arroba MC.Véria Beleza É E assim Eu vou fazer um sorteio lá Que alguma coisa Pode ser um óculos Pode ser alguma coisa Que tá vindo aí Beleza Pra você que Curte o nosso canal Obrigado Obrigado mesmo Por você ter assistido até o final Beleza E até a próxima Pode ser um balneário Ou pode ser alguma coisa diferente aí Obrigado por você ter assistido até o final É nóis Fui Música Música